Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O último dia pra você participar do mega sorteio que eu estou fazendo lá no meu Instagram. Um par de ingressos pra assistir de camarote Atlético e Coritiba na Arena MRV junto comigo. É isso mesmo, eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra você ir lá no meu Instagram participar do sorteio resultado amanhã ao meio-dia. Combinado? Bora falar do Galo e trazer agora a primeira informação do vídeo de hoje. Vamos falar sobre uma atitude incrível do Allan Kardec. O Allan Kardec concedeu uma entrevista recentemente e ele falou sobre a sua volta depois da lesão e fez uma revelação importante. Segundo ele, ele recebeu propostas para deixar o Galo logo após a recuperação da sua lesão. A gente sabe, né, que parte da torcida vai falar por que ele não foi embora, por que ele não foi negociado, por que a diretoria decidiu manter o jogador. Vale lembrar que o elenco do Galo estava muito curto. O elenco do Galo, ele é desequilibrado, falta peças e principalmente no comando do ataque. E o Kardec, ele abriu o coração e disse, O clube cuidou de mim, me deu uma oportunidade, tratou da minha lesão. O Kardec ficou recebendo mais de oito meses salários no departamento médico. Aí você imagina o Galo faz o tratamento inteiro do Allan Kardec, deixa ele 100% e no outro mês ele vai embora. Então diz ele, né, nas palavras do jogador atleticano, que ele nem quis ouvir as propostas dos clubes interessados. Ele avisou aos seus agentes que receberam essas consultas, essas sondagens e essa busca por ele, né, avisou que ele não iria, né, deixar o Atlético e que queria cumprir o seu contrato. De um lado, eu acho muito nobre a atitude do Allan Kardec, acho que foi muito honesto, um cara de muito caráter, né, ao ter esse posicionamento, sabendo que o Galo estava num momento ruim. Ele poderia simplesmente achar, já que o Galo, né, está num momento ruim, eu vou ir para outro time, eu vou sair, digamos, dessa barca, né, mas não, ele quis permanecer, ele quis mostrar que ainda pode ser útil e eu quero saber a sua opinião. Para o ano que vem, você daria uma oportunidade para o Kardec ficar no Galo, fazendo uma pré-temporada, começar do zero ali, sem lesão, a gente espera, né, sem lesão. Você acha que ele pode render sendo centroavante ali do Atlético ou você acha que é melhor o Galo ir no mercado? Por exemplo, o Galo não desistiu ainda do Rodrigo Muniz, jogador, né, que já passou pelo Flamengo e pertence ao Fulham da Inglaterra. Quero saber a sua opinião, o seu posicionamento. O Kardec não vem tendo tantos minutos com o Filipão, mas é um cara, na minha opinião, que sabe jogar. O grande problema é que ele é uma bomba relógio, é um jogador que a qualquer momento pode ter uma lesão até pela sua idade e ficar meses e meses no departamento médico. Eu agradeceria o Kardec e falaria para ele seguir novos ares. Muito obrigado, Kardec, mas quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo que antes de trazer o comunicado urgente, eu tenho uma dica especial para você que quer aprender de graça, através de um curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui no canal, aprender a ganhar dinheiro trabalhando em casa, através do marketing digital. Você vai precisar apenas de um computador ou celular com acesso à internet. Não vai precisar sair de casa, você vai aprender a fazer uma renda extra no início e depois uma renda que pode se tornar a sua renda principal. Então não perde tempo, a inscrição é gratuita, tá gratuita. Link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos trazer agora o comunicado urgente da Galocura, que foi surpreendida pelo Ministério Público na tarde dessa quinta-feira. Tá na tela para você, acompanhem comigo. Comunicamos a todos que no dia de ontem fomos punidos pelo Ministério Público e pelo batalhão de choque, pelo período de 15 dias, sem poder adentrar ao estádio com quaisquer vestimentas da torcida, camisa, boné, bermuda e também a meia. Não poderemos levar faixas, bandeiras e instrumentos musicais. Vínhamos numa caminhada muito boa contra a violência, mostrando a todos que a torcida organizada não era isso. Nosso acordo com as respectivas entidades era de punição ao CPF e às pessoas e não ao CNPJ. Entretanto, optaram por punir a nossa torcida dessa vez e nos resta acatar. Alertamos a todos que não compareçam ao jogo de domingo na Arena MRV com nenhum material da Galocura, pois não poderão entrar no estádio. Galera, por que eu trouxe esse comunicado? Porque não é só a Galocura organizada que vai talvez ali com o boné, que vai talvez com a meia, com a regata, com a bermuda escrito Galocura. Ninguém que for na Arena MRV usando qualquer produto que faça alusão, a Galocura vai poder entrar. Então é um alerta importante para todos os torcedores ou atletas, você que pode. Compartilhe esse vídeo com demais pessoas, faz o recorte do jeito que você quiser. Mas já pensou, você sai de longe, aí você vai com uma camisa só. Chega lá, não pode entrar, como é que vai entrar sem camisa? Então fica complicado, beleza? Fica complicado, espalha para todo mundo, comunicado urgente. Eu não vou entrar no mérito se eles mereceram ou não. A gente sabe que não é a torcida organizada inteira que tem marginais. Todas as torcidas têm pessoas de bem, pessoas que não são de bem. Então não vou entrar na polêmica se mereceram ou não a punição, mas a punição foi dada e agora ela deve ser cumprida. Combinado? Bora mudar de assunto, trazer a última informação do vídeo. Rodrigo Batalha, fica ou não aqui no Atlético? Nos últimos dias saiu a informação que o Boca Juniors teria buscado a contratação do jogador, algo que eu já havia trago lá atrás em vídeos anteriores. E o Batalha confirmou que o Boca Juniors o procurou, fez uma proposta, mas que ele avisou à diretoria que gostaria de ficar. Achei muito bacana da parte do Batalha, um cara que pra mim deve ficar muitos anos no Galo, chegou pro lugar do Alan, um cara que era titular absoluto, tomou conta da posição, né? E recebeu uma proposta de um outro gigante. O Galo é gigante sim, mas o Boca é um gigante do país do Batalha. Então pra ele ele poderia ter ficado, pô, o Boca Juniors é da Argentina, já tô acostumado lá. Vim de lá, ele poderia simplesmente deixar o Atlético. Não era identificado com o Galo ainda, agora que ele vem se identificando. E ele decidiu permanecer. Mas o Boca pretende fazer, segundo as informações que saíram, outra investida nele. Mas a informação que eu tenho é que o Batalha gostou bastante, né, aqui do Atlético. Tá satisfeito, tá feliz e não pensa em deixar o clube. Por mim, né, o Batalha fica no Galo anos e anos, porque é um cara que tem raça, é um cara que honra a camisa, sempre tá correndo, sempre tá desarmando. Sempre tá ali tentando sair pro jogo, é um cara completo que só tem a evoluir aqui no Clube Atlético Mineiro. Mas quero saber a sua opinião, comenta pra mim aqui embaixo o que você acha a respeito de Rodrigo Batalha. O cara que chegou, e pelo visto, chegou para ficar. Então eram essas as principais notícias do Galo do vídeo de hoje. Muito obrigado, você que assistiu antes de sair, não esquece. Compartilhem pelo menos um grupo do WhatsApp, confere se é inscrito no canal. Se o sininho tá ativado, pra todas as notificações, deixa o like, é importante. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.